Os caras da cidade não me entendem Tava com medo e você também Era só futilidade frágil Nenhum deles faz o que eu faço Mesmo sem parceiro eu vou pra lá, meu bem Pra mostrar pra eles que não sou refém Ela pede calma, todo mundo falha Não é sua culpa, beija você mesmo Os caras da cidade não me entendem Eu tava com medo e você também Era só futilidade frágil Nenhum deles faz o que eu faço Mesmo sem parceiro eu vou pra lá, meu bem Pra mostrar pra eles que não sou refém Ela pede calma, todo mundo falha Não é sua culpa, beija você mesmo Todo mundo tá Em plena queda livre Olha só os sinais Todo mundo vai morrer Tá tudo tão ruim, cê vai voltar pra mim Piratas bebem rum e eu só quero meu gin O frio não é do sul O frio veio do fim Ou eu me dou pra tu Ou acaba assim Os caras da cidade não me entendem bem Eu tava com medo e você também Era só futilidade frágil Nenhum deles faz o que eu faço Mesmo sem parceiro eu vou pra lá, meu bem Pra mostrar pra eles que não sou refém Ela pede calma, todo mundo falha Não é sua culpa, beija você mesmo Todo mundo tá Em plena queda livre Olha só os sinais Todo mundo vai morrer Todo mundo morre Graças a Deus Eu também a vida é um borde Bota essa perna que fica bem Então corre Juro ela prefere nascer Eu prefiro esse ponto Sol brilha em correntes Ah